Bom, boa noite a todos. Antes de começar a responder as perguntas, eu queria fazer um agradecimento especial ao Bispo Adilson, que foi lá na nossa concentração, antes do primeiro jogo contra o São Paulo, e deu a bênção, como a gente sempre pede para o nosso grupo, e depois ele foi até o meu quarto, então, muito agradecido, pé quente. Agradecer ao nosso querido e ilustre Paulinho Micharia, que é pé quente. Paulinho, beijão no coração em você e sua família, realmente você nos enche de orgulho, nos trouxe mais uma vez alegria importante, num momento importante do grupo, então você está de parabéns também. Michel Teló, beijo no coração, obrigado pelo presente, música maravilhosa, realmente você é um gremito de coração, sempre esteve com a gente, sempre dando força, eu fiquei muito emocionado com a música e com o presente que você me mandou hoje para mim. Então, Michel, brigadão, tá? E antes de começar a responder as perguntas, eu queria fazer um elogio especial ao árbitro do jogo, seus assistentes, o Bruno. Não é fácil apitar um jogo desse, numa semifinal de Copa do Brasil, e, pelo menos na minha opinião, não porque o Grêmio classificou, mas ele teve uma atuação impecável, em todos os sentidos. Ele pode ter um errinho aqui, outro aí, que é uma coisa muito normal no futebol, que eu nem percebi isso. Então, ele teve uma atuação excelente, nota 10, então ele está de parabéns, porque, volto a repetir, não é nada fácil você apitar uma semifinal de uma Copa do Brasil entre duas grandes equipes, como é o Grêmio e o São Paulo. Então, Bruno, parabéns para vocês, seus auxiliares, que realmente foi digna a atuação de vocês, digno de uma semifinal de Copa do Brasil. E para a nossa torcida, acima de tudo, feliz ano novo, né? Obrigado por tudo, essa nossa classificação para final mais um da Copa do Brasil, é para vocês, torcedores. Eu sei que vocês estão sempre junto com a gente, a gente deixou a desejar um pouquinho contra o Santos, a gente sabe disso, mas nós tínhamos que mudar esse cenário diante do São Paulo, e mudamos. Então, final de ano, muito feliz para todos nós, para vocês, gremiços, vocês também estão de parabéns, e a gente sabe que esse ano não foi bom para ninguém, né? Mas o que a gente pôde fazer é dar essa alegria para vocês, e isso é de coração. Boa noite, Renato, parabéns pela classificação para mais uma final da Copa do Brasil. Eu queria que você fizesse uma análise dessa atuação do Grêmio, e dizesse que o Grêmio jogou com inteligência, foi aquele Grêmio cascudo que você gosta, um Grêmio maduro. É assim que você espera o Grêmio nessa decisão contra o Palmeiras? Márcio Neves está Grêmio, vai de um Grêmio. Até lá tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu acho que o mais importante de tudo foi a atuação, da maneira que a equipe se comportou. ontem pela parte da manhã eu fiz três treinamentos especiais na parte tática, para que a gente pudesse colocar em prática hoje durante o jogo. Nós colocamos, nós anulamos totalmente a equipe do São Paulo no primeiro tempo, no segundo tempo a equipe do São Paulo começou a alçar as bolas na área, que nós já sabíamos que poderia acontecer isso. Tivemos duas grandes oportunidades no início do jogo para abrirmos o placar. Então a marcação encaixou direitinho, foi da maneira que nós treinamos, da maneira que eu queria que a equipe jogasse. Mais uma vez a nossa estratégia deu certo, e estamos felizes por termos colocado mais uma vez o Grêmio em uma final de Copa do Brasil. Renato, uma classificação importante para o Grêmio, mais uma final sob seu comando. E a partir de agora, como é que você analisa o cenário gremista? Tem palmeiras pela frente. Você enxerga o Grêmio no nível competitivo necessário para ser campeão? Você que já comandou outros grupos vencedores. Esse é um, Renato. Matheus W. Eu não quero falar de final agora, não. Eu acho que o mais importante é a gente curtir essa classificação. Já dei os parabéns para o grupo. Vamos curtir esse final de ano. Esse ano foi muito difícil para todo mundo. Então já damos de presente para o nosso torcedor essa classificação. Vamos curtir o final de ano. A partir de segunda-feira a gente volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Nós temos o Bahia na próxima quarta-feira. O Palmeiras é uma grande equipe, um grande clube, tem uma grande torcida, sempre teve, vai ter o nosso respeito. Com certeza vai ser uma grande final da Copa do Brasil entre essas equipes. Mas agora é curtir o final do ano, curtir a classificação e a partir de segunda-feira a gente volta. A gente volta a treinar e a gente volta a pensar no Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil é praticamente daqui uns 35, 40 dias, vai ter tempo para a gente pensar na final. Renato, no segundo tempo o Grêmio soube sofrer o jogo. Mesmo quando o São Paulo estava pressionando mais, não criou grandes chances. Qual foi a sua estratégia para não deixar o São Paulo jogar hoje? E o jogo de hoje mostrou que o Grêmio está preparado para, se necessário, jogar com o regulamento embaixo do braço? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcho. Não, Rodrigo, nós usamos o regulamento debaixo do braço na hora certa. Tanto é que as melhores oportunidades do primeiro tempo foram no Grêmio. Nós tivemos duas grandes oportunidades, uma com o Vitor, outra com o Diego. E o jogo foi bom. O que nós tínhamos que fazer era anular as jogadas fortes do São Paulo, principalmente com o Daniel Alves. Então, nós procuramos fazer isso, não damos espaço. Por isso que eu falei que a nossa estratégia deu certo. No segundo tempo, lá pela metade do segundo tempo em diante, nós sabíamos que o São Paulo, se ele não achasse o gol, ele ia começar a alçar as bolas na área. Nós já havíamos treinado isso ontem pela Paraná também, com os três zagueiros. Porque são três zagueiros bons de cabeça. Soubemos sofrer, sim, mas é estratégia. É estratégia. E aí, sim, você pode usar o regulamento como o Grêmio usou nos minutos finais. Mas até lá, o Grêmio procurou jogar, procurou buscar o gol. Como falei, nós tivemos as melhores oportunidades no primeiro tempo. Mas está de bom tamanho. Nós enfrentamos uma grande equipe. Não é por nada que o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o mais importante foi a entrega. Principalmente na parte tática da equipe. Então, basicamente, o São Paulo pressionou, pressionou, mas criou quase nada. Então, nessas horas, é importante você usar a sua estratégia, saber sofrer um pouquinho. Mas não que o São Paulo tenha conseguido algumas grandes chances de fazer o gol. Eu acho que o grupo suportou bem essa pressão, principalmente no final, com as bolas alçadas dentro da área. Mas o mais importante de tudo para a gente era a classificação. E nós soubemos jogar com o regulamento, mas somente no final do jogo. Renato, a gente sabe que em jogos como esse, o psicológico, ele conta muito. E você contou com o Jeromel na concentração, mesmo ele não podendo jogar. O que representou a presença do Jeromel como um líder dentro da concentração para o jogo de hoje, para essa decisão de hoje contra o São Paulo? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. O Jeromel é um companheiro, é um grande capitão. É uma pessoa que eu admiro muito como jogador e como capitão também. Ele, logo após a partida contra o São Paulo, lá em Porto Alegre mesmo, ele conversou comigo, pediu para que ele viesse e concentrasse junto com a delegação. De imediato eu falei que sim, sem problema algum. Então é importante a presença dele. Como eu havia conversado com o próprio Maicon também, o Maicon só não veio, porque ele ficou tratando da perna e fica lá treinando e tratando. Mas é um grande capitão também, ele sabe a importância dele para o grupo. Por isso que eu não canso de elogiar sempre o meu grupo para vocês. Nós temos jogadores experientes, nós temos uns garotos, uma juventude, nós temos um grupo bem mesclado, a gente sabe exatamente o que a gente quer. E hoje nós estamos aí, em mais uma final da Copa do Brasil. Como eu já falei, esse é o presente que a gente dá de final de ano para o nosso torcedor. Então eu tenho muito orgulho de todos os grupos, desde que eu cheguei aqui em 2016, que eu pude dirigir, mexendo, vendendo, formando novos garotos. E a gente está sempre chegando. Até dez dias atrás nós estávamos em três competições, que é muito difícil. saímos de uma, seguimos em duas, conseguimos uma classificação para a final da Copa do Brasil, estamos bem no Campeonato Brasileiro. Então eu só tenho elogios para fazer para o meu grupo. Renato, com essa classificação para mais uma final de Copa do Brasil na história do Grêmio, a nona, como é que você analisa o ano de 2020, que se encerra depois desse último jogo, que é justamente uma partida sólida do Grêmio contra o São Paulo, fora de casa, garantindo essa classificação? Bruno Flores, da Rádio Granal. Como eu falei, foi um ano difícil para todo mundo, um ano com muitos problemas. Soubemos suportar todos os tipos de problemas. Chegamos em três competições, que é muito difícil. Como eu falei, já saímos de uma, mas estamos muito bem na outra. Chegamos na final da Copa do Brasil. Essa Covid, essa pandemia, infelizmente, pegou todos nós. Mas mesmo assim, eu acho que, se botar na balança, foi um ano muito bom para o Grêmio. Tem sido. Fechamos praticamente com chave de ouro, no grupo do Pelotão da Frente, no Campeonato Brasileiro, uma partida a menos. E estamos mais uma vez na Copa do Brasil. Então, esse é o trabalho de todos os departamentos, do presidente, do roupeiro. Todo mundo de parabéns, sempre com a força da nossa torcida. Então, infelizmente, apesar dessa pandemia iniciando aqui, eu acho que essa pouca alegria que a gente poderia dar para o nosso torcedor, a gente deu com a classificação para a final. Boa noite, Renato. Parabéns por mais uma final aqui no Grêmio. Na história da Copa do Brasil, é a nona final do Grêmio. O Grêmio podendo conquistar o Hexa. Um jogo muito difícil contra o Palmeiras. Mas, Renato, no jogo de hoje, o Grêmio fez uma partida correta, com o regulamento embaixo do braço. Não correu riscos, conseguiu neutralizar totalmente São Paulo. Como tu conseguiu fazer o time mudar tanto de características em tão pouco tempo? Mário Godói, da Rádio Pachola. Pois é, as coisas que eu quero que vocês entendam é isso. O Grêmio é o único clube no Brasil que não teve uma semana cheia. A gente estava em três competições e o Grêmio, a cada três dias, sempre com uma final. E todo mundo cobrando, cobrando, cobrando. E não é fácil. Onde outros clubes têm a semana cheia para treinar, turnar em uma competição ou em duas competições. E o Grêmio, a cada três dias, tendo que ganhar, 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 ganhar. Então, acho que o importante foi, principalmente, ontem pela parte da manhã, como eu falei, eu treinei bem a equipe na parte tática, lembrei eles de algumas coisas que poderiam acontecer no jogo de hoje. Nós tínhamos a nossa estratégia pronta para o primeiro tempo, a nossa estratégia para o segundo tempo. Eles entenderam muito bem os nossos treinamentos na parte tática e foi colocado em prática. Esse é o meu trabalho. Tem que ser estrategista, tem que treinar a equipe. Apesar de não termos esse tempo que as outras equipes têm. Mas o meu grupo é inteligente o suficiente. 40, 50 minutos ontem pela parte da manhã, deu para colocar em prática no treinamento. E o que é mais importante, o que nós treinamos ontem, nós colocamos em prática hoje e conseguimos o nosso objetivo. Então, o meu grupo está preparado para jogar dentro de casa, jogar fora de casa, com regulamento no final do jogo, sem o regulamento. Eu acho que esse é o meu trabalho e, mais uma vez, como deu certo a nossa estratégia lá no primeiro jogo, deu certo hoje também aqui no Morumbi. E diga-se de passagem que a gente não enfrentou qualquer equipe. Nós enfrentamos uma equipe que é líder do Campeonato Brasileiro, que vem se destacando. E mesmo assim... E o próprio São Paulo tem vários jogos a menos do que a gente. Então, o desgaste nosso é muito grande. Mas mesmo assim, o São Paulo sempre teve o nosso respeito. Mas o mais importante é que nós conseguimos o nosso objetivo, da mesma forma que o Palmeiras vai ter o nosso respeito para a final também. Qual o significado de voltar à final da Copa do Brasil, Renato, e de ter nesse jogo decisivo com o São Paulo, só um remanescente do time que ganhou o título em 2016, o Kahneman? Queria que você falasse sobre isso. Jeremias Arnec, do UOL Esporte. Olha, Jeremias, é mais uma prova de que o trabalho é muito bom. Porque se nós temos apenas um jogador no jogo de hoje contra o São Paulo e nós conseguimos a classificação, isso demonstra o quanto que a gente trabalha. Que o trabalho vem dando resultados. A gente modificou bastante os nossos grupos no decorrer desses anos. A gente vem contratando jogadores que o clube tem condições de contratar. Vem formando vários jogadores. Esses garotos que têm nos dado uma alegria muito grande, que têm nos ajudado bastante. E você vê que a gente muda, muda, vende, forma jogadores e a gente vai chegando o tempo todo. Até 10 dias atrás nós estávamos em três competições. Sempre com os pés no chão. Então, não tem que falar muito. É o resultado do trabalho. O trabalho de todos os departamentos lá no Grêmio, sempre com os pés no chão. O nosso resultado do trabalho está aí. Mais uma final de Copa do Brasil e bem no Campeonato Brasileiro. Então, é o que falar. É elogiar todo mundo. Todo mundo em seus departamentos procura trabalhar, procura dar o máximo de si para o clube. E assim a gente vai juntando as forças e vai buscando os resultados que interessam para o clube. Renato, ainda completando a questão do Jeremias, o senhor e o presidente já falaram várias vezes que é um ano de transição. E ainda assim, com o ano de transição, você consegue conduzir o Grêmio a uma final, a uma possibilidade de ser campeão em uma transição, formando um elenco novo, com possibilidade de ser vencedor. Qual o segredo de conduzir o Grêmio nesse processo? Eduardo Moura do Jé. Bom, Eduardo, aí é com vocês agora. A tua pergunta é muito boa, mas você que tem que responder. É a gente fazendo o nosso trabalho. Acabei de falar de todos os departamentos. Os resultados estão aí. Você faz o levantamento do que foi feito nesses quatro anos de Grêmio, ver quantos títulos o clube conquistou, ver em quantas semifinais e finais nós chegamos, ver quantas alegrias a gente dá para o nosso torcedor, e aí de vez em quando a gente sai de uma competição, parece que o mundo caiu sobre a gente. Nós sabíamos que nós estávamos devendo, porque contra o Santos o Grêmio não competia. Eu falei para o meu grupo. O presidente cobrou, eu cobrei. É uma coisa normal a gente cobrar, mas infelizmente nós tínhamos que dar uma resposta positiva, principalmente para o nosso torcedor, porque quando a gente compete, a gente chega. E a maior prova foi isso diante do São Paulo. Então a gente trabalha, eu falei, a gente trabalha, trabalha, buscando sempre o melhor para o clube. E aí você tem que fazer as contas, tem que fazer o levantamento e ver o que nós conquistamos em quatro anos, e aí você vai ter a sua resposta também. Renato, parabéns pela classificação. Me permita fazer essa pergunta, porque num ano tão maluco, a final da Copa do Brasil é em fevereiro, e vai dar tempo dos jogadores, de todo mundo, comemorar um pouquinho antes, no Réveillon. Vai dar para relaxar, vai dar para descansar, vai dar para comemorar essa classificação agora, dia 31, já estamos entrando nessa data, virada do ano. Vai abrir uma champanhe? É Leonardo Miller, da RBS TV. Não, Leonardo, eu vou tomar um chope, porque champanhe é muito cara. Está feia a coisa, está feia a coisa para todo mundo. Eu não gosto de champanhe, por incrível que pareça, gosto de chope. Então, eu vou tomar chope, sim, pode ter certeza. Curti minha família, curti meus amigos, já pedi licença para o presidente, me deu uns três, quatro dias, que eu vou para o Rio. Está todo mundo cansado, até porque nós já estávamos em três competições aí, dificílimas, a cada três dias a gente jogando, viajando, a gente vive dentro de avião, dentro de hotel. É merecido esse grupo ter esses três, quatro dias de folga. Apesar de, como você mesmo falou, Leonardo, esse ano aqui é muito triste, ruim praticamente para todo mundo, para o mundo todo. Mas a gente podia dar essa alegria para o nosso torcedor, como a gente deu hoje, esse final de ano. Então, a gente vai poder brindar com muita alegria, esses poucos momentos desse ano, felizes. Então, o Ribeirão está aí, como já falei, feliz ano novo para todo mundo, mas com muito cuidado, mas, acima de tudo, saúde para todo mundo, que é o mais importante. Saúde. Renato, Zé Renato Ambrosio, do Sport TV. Queria que você falasse, por favor, sobre a efetividade do Grêmio, que de um resultado difícil na temporada contra o Santos, teve mais posse de bola, e nessa classificação sobre o São Paulo, viu o adversário ter mais posse de bola. Onde entra a efetividade disso, e qual é o segredo, qual é a chave para conseguir aproveitar as chances, independentemente de ter mais ou menos a bola? O Zé Renato, outra pergunta é boa. Deixa eu te explicar uma coisinha na posse de bola. Posse de bola, em muitos momentos, a minha equipe tem, mas a minha equipe é objetiva para buscar o gol. Você trabalhar com a posse de bola, não adianta você ficar tocando a bola para... Não estou falando do jogo de hoje, no geral. Você tocar a bola dentro do teu campo, para cá e para lá, você vai ter a posse de bola, você não agride o adversário. Quando o meu time tem a posse de bola, ele é agressivo, ele agride o adversário. Então, para mim, não interessa ter 70% de posse de bola, 80% de posse de bola. Eu quero que o meu time agride o adversário, com ou sem a posse de bola. Mas sobre a posse de bola, eu vou te contar uma história em o que é a posse de bola. A posse de bola é o seguinte, teve um cara que pegou uma mulher bonita e levou ela para jantar. Levou para jantar, luz e velos, conversou bastante com ela, saiu do restaurante e foi para a boate. Isso ele pegou na casa dela umas 9 horas, ficou jantando até umas 11h30, meia-noite, levou ela para a boate, ficou até 5 horas da manhã com ela. Gastou uma saliva monstruosa. Aí, na boate, chegou um amigo meu e conversou com essa mulher 15 minutos, levou ela para o motel. Entendeu a moral da história? Para quem não entendeu, eu explico outra hora. Então, eu posso ir de bola, gastou a saliva, 8 horas, 7 horas. Em 15 minutos, meu amigo levou para o motel. Ganhou o jogo. Feliz ano novo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?